Acionando o Guilherme Alves ao vivo comigo aqui no Balanço Geral, trazendo informação sobre vagas de emprego, né? Mais de mil vagas de emprego estão sendo oferecidas em Aparecida de Goiânia. Tá difícil contratar gente, é isso, Guilherme? Ô, Loares, é uma oportunidade, inclusive, pra facilitar pra quem precisa de um emprego, né? Quem tá à procura de uma vaga, uma oportunidade, o secretário do trabalho, Jefferson Ferreira, tá aqui do meu lado. O secretário, muitas vagas disponíveis pra quem tá procurando emprego, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Mais uma ação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria de Trabalho, trazendo oportunidade de trabalho mais acessível, mais próximo da população. Hoje, essa semana, nós estamos com mais de mil oportunidades de trabalho. E, é claro, pra aqueles que realmente queiram aí dar um up na sua carreira, um up na sua vida financeira, inclusive, e tiver, de fato, a procura de um trabalho. Como que funciona pras pessoas que querem se candidatar a essas vagas disponíveis? Olha só, é muito simples. Nós temos vários saques dentro do nosso município. Qualquer saque você pode procurar nos horários comerciais, né? E também através da nossa plataforma, que é trabalho.aparecida.go.gov.br. Lá tem todas as informações. As vagas são atualizadas diariamente, né? As empresas nos procuram e a gente atualiza as vagas diariamente. Secretário, e quais vagas estão disponíveis? Dá pra gente citar aqui? Olha, são várias, tá? São de vários segmentos. Como, por exemplo, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, recepcionista, vendedores. São diversas vagas, né? Aquele que realmente esteja interessado em uma oportunidade de trabalho pode vir nos procurar, que nós temos uma equipe totalmente preparada, qualificada, pra atender a população. Tá difícil as empresas encontrarem mão de obra qualificada? Olha, essa é uma demanda constante de todas as empresas, né? Mas nós temos empresas aqui, inclusive, de acordo com a nossa aproximação, com a conversa entre a Prefeitura e o setor produtivo. E nós conseguimos, então, fazer com que as empresas entendessem que as pessoas precisam da primeira oportunidade. Então, tem várias empresas que, sim, oferecem o primeiro emprego, oportunidade para aqueles que realmente queiram aprender e tenham a disponibilidade de aprender. Quais documentos o pessoal precisa levar? Documento pessoal, RG, endereço. E se tiver disponibilidade de trazer um currículo para facilitar aqui o acesso, a triagem das pessoas que aqui trabalham? Tá certo. Secretário, obrigado pela participação. O Loares, ele estava me falando aqui que as pessoas, muitas vezes, nessas ações aqui do serviço de atendimento ao cidadão, sai daqui já direto para o emprego, viu? Vamos repetir o site, Guilherme, onde as pessoas podem buscar mais informação? O site para o pessoal buscar mais informação. É trabalho.aparecida.go.gov.br. Lá tem todas as informações, inclusive um detalhe muito importante a todos que nos assistem, que lá também tem disponível alguns cursos de qualificação profissional. Então, aquelas pessoas que, além de procurar uma oportunidade de trabalho, que estejam interessadas em dar o up na sua carreira, tem lá alguns cursos de qualificação profissional, porque o interesse da Prefeitura não é só inserir as pessoas no mercado de trabalho e fazer com que elas permaneçam no mercado de trabalho através dessas qualificações. Tá certo. Obrigado, secretário, pela participação com a gente. Lembrando que Aparecida tem seis serviços de atendimento ao cidadão, como esse, e as pessoas podem procurar o serviço de emprego municipal. Loares? É, aí está o site na tela, né, que é trabalho.aparecida.go.gov.br para você buscar mais informação aí sobre vaga de emprego, né? E fica a dica, gente, você que quer fazer uma carreira, quer buscar uma oportunidade, a gente sempre começa a construção do alicerce, né? Você pega o Guilherme, eu, qualquer profissional no mercado, independente da área, começou do pequeno, salário baixo, aquela coisa toda, tem que fazer o alicerce na vida, depois você levanta as paredes, depois você coloca a cobertura. Ninguém vai começar ganhando um salário muito alto e com a carreira estabilizada. Então, se você não começar, dificilmente você vai construir as paredes e colocar a cobertura nessa casa, que é a sua vida profissional. Obrigado, Guilherme. Eu estou falando isso porque muita gente... Ah, mas quem é que vai querer trabalhar para ganhar um salário mínimo? Salário mínimo não dá para pagar o aluguel, não dá para... Pois é, mas se você não começar, meu amigo, aí o negócio fica difícil, né? Então, não é só qualificação profissional, está faltando interesse de muita gente em começar, porque a internet tem feito muitas pessoas acharem que já pode começar famoso, rico, bonito e o que mais, Tarone? Já começa lá em cima, né? Começa lá em cima. E não é. E não é. É um degrau de cada vez.